Música Bom, de volta ao nosso programação gráfica, continuando aqui nossos estudos com o GIMP. Vamos lá para o nosso ciborgue, é isso aí. Bom, ali no canto você vê o nosso desenho de uma xinfurínfula. Bom, se você não sabe o que é uma xinfurínfula, pergunta para o Chaves, é uma coisa que ele inventou. Bom, vamos então fazer um desenho de uma joinha? Vamos lá, vamos para a tela do ciborgue, vai lá. Tá aí. Bom, vamos reiniciar o processo aqui, novo arquivo, normal. Vamos fechar, eu não pretendo guardar aquela xinfurínfula até, por motivos óbvios. Vamos lá pessoal, vamos fazer um desenho aqui do Capitão América, do escudo do Capitão América. Cara, dica valiosa do professor. Sempre desenha sobre uma nova camada. Não tenta desenhar a partir do fundo, tá? Vai dar zebra. Criamos uma nova camada. Aqui. Ferramenta de seleção elíptica, lá em cima. Certo? Bom, para desenhar a ferramenta é simples, é clicar e arrastar, se desenhar a seleção. Só que tem algumas, alguns macetes para você fazer isso de uma maneira legal. Ó, clica, segura o botão do mouse, não solta o botão do mouse, tá? Clica e arrasta. Você tem aí o seu oval, sua elipse, tá? Segura o Ctrl para você ver o que vai acontecer, sem soltar o botão do mouse, tá? Não é para soltar. O que ele faz? Ele faz uma seleção que chama seleção simétrica, ou seleção a partir do centro. O ponto onde você clicou inicialmente é o centro da seleção e não mais a borda, tá? Não solta o botão do mouse ainda, solta o Ctrl e aperta o Shift. O Shift, ele mantém a proporção da seleção tal qual o original, tá? Que é o que a gente vai usar, eu quero o escudo redondo. Então, você posiciona e ao soltar, solta primeiro o botão do mouse, tá? Depois, você solta o Shift. Beleza? Tá aí na tela. Agora, você pode clicar no meio, reposicionar. Beleza. Bom, vamos pintar isso aqui primeiro de vermelho, tá? Seleciono o vermelho, o meu caso já está selecionado. Bom, você pode clicar e arrastar para o meio do círculo, ou usar a tradicional latinha de tinta, tá? Arrastar eu acho mais prático. Puxando. Bom, agora nós precisamos modificar para fazer aquele anel, né? Que tem no escuro dele. Aqui, ó, na beirada da seleção, nós temos uns modificadores, tá vendo? Que são os quadrados que você consegue usar para modificar a sua seleção. Se em algum momento você perdeu esse modificador, isso acontece quando troca de ferramenta. Ó, eu vou clicar na ferramenta pincel, não vou fazer nada, é só clicar, a seleção já está lá, tá vendo a formiguinha lá? Agora, eu vou retomar a ferramenta elipse e eu quero modificar a seleção. Cadê os modificadores? É muito fácil você reavê-los. É só clicar dentro da seleção, vai ficar isso que você está vendo na tela, aquele quadradinho ali, e agora puxar o mouse para a beira. Olha lá o modificador aparecendo, ó. Tranquilão. Agora é só clicar, segurar o Shift e o Ctrl e puxar um pouquinho para dentro. Ali, ó. Certo? Solta o botão. E vamos pintar agora a parte do escudo que é prata, né? Que é o Vibranium. Tá ali. Vamos estreitar um pouquinho mais isso aqui, ó. Então, clica, Ctrl Shift, puxa. Solta o botão do mouse. E estamos com a seleção mais no centro um pouco. Vou selecionar uma cor azul. Para soltar aqui no centro. Foi. Mais ou menos é isso. Agora, eu preciso colocar a estrela no centro do escudo. Pode apertar Ctrl Shift A para desfazer a seleção. Tá aí. A estrela. Como que eu vou desenhar a estrela? Tem algumas maneiras, mas eu vou na mais fácil. Seleciona a ferramenta do pincel. Certo? Agora, aqui nas opções de ferramenta. Tá vendo aqui, ó. Escrito aqui, pincel Hardness 050. Na frente tem esse desenho do pincel. Clica nele e vai abrir essa tabela aqui, ó. Ali, ó. Logo aqui pertinho, tem um pincel de uma estrela. Clica nele. É o Star. Seleciona a cor branca, porque a estrela do Capitão América é branca. Ok. Pronto. Tá aqui. Tá? Tá a estrelinha. Você pode usar o teclado para alterar o tamanho da estrela, tá? Problema nenhum. Certo? Para os teclados em padrão convencional, são nos colchetes. Para quem está usando um teclado que não é a BNT, ele às vezes foge um pouco do lugar, tá? No meu aqui, no caso, acaba ficando um colchete a contra barra. Eu estou usando um laptop Acer, tá? Então, não é exatamente no padrão A BNT. A estrela, se você não conseguiu regular a estrela pelo teclado, se regula aqui pela barra de tamanho. Tá? Que está logo aqui, ó. Embaixo ali do pincel. Colocamos a estrela do tamanho certo e clicamos... Tá ali. A estrela do centro do escudo do Capitão América. Malemar é um escudinho. Ali, que belezinha. Tá? Então, vamos prosseguir. Volta aqui para mim para o estúdio. Aí, tá vendo? Ali no canto, o nosso escudo do Capitão América. Pessoal, é... É um desenho bastante simples, né? Quase que rudimentar. Que dá para você pegar um pouquinho da ideia de como que a ferramenta de seleção do game funciona. De vez em quando, a gente usa a ferramenta de seleção para gerar desenho. Na maioria das vezes, você vai usar ela para recortar, copiar coisa, mover coisa de lugar. E não necessariamente para gerar o desenho. Mas, em alguns casos, a gente usa. Mas, a ideia aqui é você começar a brincar um pouquinho no GIMP. Primeiro, ele não é tão difícil como parece. Tá? Se você tentar mexer no GIMP sozinho, normalmente isso ia acontecer com você. O que aconteceu comigo? Lá, há 11, 12 anos atrás, quando eu fui mexer pela primeira vez no Photoshop, foi muito frustrante para mim. Tá? Eu não entendia nada do que ele fazia. Hoje, né, eu já trabalho bem com isso. Então, para você, a minha ideia é que você não se frustre trabalhando com esse tipo de programa. Porque ele não é tão básico no começo. Mas, logo, você vai se habituando e faz algumas coisas bacanas nele. Vamos fazer um efeitozinho só de fá lá no escuro do Capitão América? Vamos lá. Vamos puxar aqui. Enche a tela para a gente poder usar as nossas ferramentas. Pessoal, eu vou criar uma duplicata dessa camada do Capitão América. Aqui, pertinho de onde você criou a nova camada, está vendo esse botãozinho acendendo aí? Está vendo? Duplica a atual camada. Clica nele que você passa a ter dois escudos aqui no gestor. Tá? Você vai fazer o seguinte para mim. Clica na ferramenta de movimento, lá no outro canto, naquela cruzeta lá. Clica no centro da estrela e puxa um pouquinho para o lado, assim, ó. Certo? Está vendo que eu tirei um pouquinho? Agora, você vai em cores, colorizar. Olha que ficou bonitinho, é verdeado, né? Preto e branco. Luminosidade. Você zera a luminosidade, ó. O escuro vai ficar uma bola preta. Acompanhou? Agora, você vai em filtro, desfocar, desfocagem gaussiana. Esse desfocagem gaussiana, ele vai embaçar a sua imagem. Põe a desfocagem aqui, bom, o meu 30 ficou legal. Eu quero mais ou menos assim, ó. Uma bola meio difusa. Agora, olha que bacana, ó. Eu vou lá no gestor de camada, você pega aquela camada de cima, lá, cópia de camada, clica nela, segura o botão e arrasta para baixo da camada de escudo. Olha lá aqui, você conseguiu? Conseguiu um efeitozinho de sombra, tá? Bonito, facinho. Olha como a imagem já ficou com um charme maior, né? A imagem nossa ficou um pouco mais charmosinha. É essa que é a ideia, né? Dá um charme a mais para a imagem. Não ficou ótimo? Não. Não, isso aqui é bem longe do que a gente vai desenvolver. Mas dá para pegar uma ideia do encanto de um software gráfico como o GIMP. É isso aí, pessoal. Bom, vamos ficando por aqui hoje, tá? É só para a gente pegar uma ideia inicial. E na aula que vem, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais com o GIMP. E vamos ver que coisa interessante que a gente vai fazer na aula que vem, tá? Garanto, vou preparar uma aula bonitinha para você, tá? Pessoal, a ideia aqui do Programação Gráfica é a gente aprender esse programa, mas acima de tudo, aprender a gostar desse tipo de coisa. Que você que está me assistindo, você deve ser programador, tá? E a gente, volta e meia, a gente fica ilhado, né? A gente fica amarrado por não ter uma parte gráfica. Quantas vezes eu já vi programador desistir de desenvolver um jogo por não ter habilidade gráfica? E quantas vezes eu vi um programador fazer softwares bons, mas muito mal apresentável, também por não ter habilidade gráfica? Então, a ideia com a Programação Gráfica é a gente, que é programador, adquirir um pouco essa habilidade para fazer bonito, né? Hoje em dia, a gente sabe que não basta ser bom, né? Ele tem que parecer bom. Então, é esse que é o nosso objetivo aqui no Programação Gráfica, tá? Aumentar a qualidade do seu trabalho. É isso aí, galera. Fica agora com o Itajuba News ou com o Itajuba Shopping. Depende se você está assistindo a apresentação ou a reapresentação do nosso Programação. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau! Obrigado.